A gente tá falando do Vapor lá, e agora você é um novo já, né? A gente tem que voltar nesse assunto, que é um assunto muito legal, né? Então, cara, você é um novo, que é natural, não saudável? Ah, sim, tem uma propaganda de um Vapor agora mais saudável, né? Que, inclusive, tinha vitaminas. Mas isso daí foi... Até brinco, parece que não é nem real, né? Porque é meio assim, meio ridículo uma pessoa vir na internet e falar que vai dar vitamina, vai dar uma vida saudável pra uma pessoa através de um cigarro, né? Porque é muito louco, né? A gente numa crise respiratória de Covid, e a galera inventando um cigarro novo, e o cara insistindo... Mas é isso daí, eles querem pegar esse público, que é um público mais saudável. E tem gente que acredita, pô. Tem gente que usa ozônio via retal, tem gente que faz café no rabo. Aí vem uma menina influencer falar que tem um Vapor que vai dar vitamina, tem gente que acredita. Mas aí, ainda bem que várias sociedades, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, a Paulista de Pneumologia, já lançou nota, a Anvisa já lançou nota, falando que não existe isso, né? Não tem uma forma de liberar vitamina e não fazer mal fumando. Então, se você quiser tomar vitamina, você toma vitamina comprimido. Você come uma comida adequada, saudável, equilibrada, mas não vai fumar cigarro e vitamina. E aí, tipo, essas novas formas de oferecer um Vapor,